Olá, comunidade RotaFriends. Acabamos de cumprir já dois anos com mais de 60 episódios. Quero agradecer imensamente a todos vocês e, em especial, a todos os convidados que já participaram deste podcast e aos novos que chegarão também. Quem mais alegria poderia ter o dia de hoje com muitos mensagens de vocês desejando o melhor e também querendo participar? Então, agradeço demais. E para comemorar essas conquistas, nós acabamos de chegar um presente da CISCO. Este pacote que é da CISCO Insider Champion. Vamos abrir. Olha, galera. Agradeço demais a CISCO por ser o Champions 2024, galera. Alguns presentes aqui, uma blusa, uns stickers aí de Champions, um Bloomberg que é para levar a comida e ficar quentinha. E uma folha de agradecimento. Claro, o que mais posso ter isso? Então, grande abraço. Agradeço-me mais e os espero no próximo episódio aqui em RotaFriends. Tamo junto.